No teu corpo, sou a tua viragem, meu papete é pra bichar Tua velha, que quero te amar pra valer Sou o teu deserto, eu gostar, na meu carizá, me garante Sou a tua viragem, meu papete é pra bichar Tua velha, que quero te amar pra valer Na tenda do sonho, só quero missar pra você Avançar do ventre pra dar mais pra você Ai, chão, nenhuma pirâmide quero te dar Todo meu carinho, só pra te provar Tá, já lembra, e quero te amar Meu carizá Eu te amo Eu te quero Com todo o calor Oh, ó, ó, pra lhe dar Eu te chamo Em meus sonhos Com todo o calor Oh, ó, ó, pra lhe dar Eu te amo, eu te quero Volta do calor, volta do calor E meus sonhos, volta do calor E meus sonhos, volta do calor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Tchau, tchau